Como é que você imagina esse discurso, Joel, quando a Thais fala, né, que ele vai fazer, falar que, se colocar ali como vítima, ah, eu sou vítima da imprensa, eles não acreditam na imprensa, né, eles falam que eles não precisam da imprensa, é curioso se ele usar esse discurso, né, e todos os discursos que são ditos a respeito do judiciário já foram rebatidos também, ou ainda tem alguma coisa a contestar na sua análise? Olha, Fabiola, não espero nada desse discurso, acho que vai ser totalmente irrelevante se é que vai vir ou não, Bolsonaro já mostrou o que ele é, é um moleque vagabundo ocupando a presidência da República, e seria só uma molecagem se a gente estivesse numa situação normal, seria horrível, mas uma situação normal ele não reconhecendo, fazendo a birra dele, ficando quieto ali, ninguém se importa bola para frente, mas neste momento o silêncio dele tem um outro significado, o silêncio dele é o apoio tácito e ativo ao aumento do levante golpista levado por militantes aí ao longo de estradas. Então, ao ficar em silêncio, ao não ter reconhecido sua derrota até agora, Bolsonaro está alimentando tentativas de levante contra a democracia brasileira. Bolsonaro não é só um moleque, ele é um criminoso. Então, para mim, independentemente do que ele falar ou não falar, numa manifestação que pode ou não pode vir, acho que ela é irrelevante agora, o crime já está cometido, o lugar de Bolsonaro não é mais na política brasileira, como nunca devia ter sido, mas sim no fundo de uma prisão.